Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Estamos aqui com uma presença online. Diego, está nos ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo. Diego Pérez, da Befintex. Fred Amaral, da DOC. Muitos nos perguntaram, o evento vai ser online, vai ser presencial. Como o escritório gosta de ser disruptivo, ser disruptivo nessa época de pandemia, de final de pandemia, é fazer evento presencial. Porque a gente quer encontrar as pessoas, quer voltar a conversar. E acho que nada melhor do que essa convivência pessoal. Voltar a ter essa experiência do olho no olho. E muito mais que um evento que queira passar conceitos. Porque, de repente, muitos aqui já estão acostumados com essa discussão. Já ouviram falar de Embedded Finance. Muito mais que isso, a gente quis trazer, criar esse espaço para as pessoas interagirem. Vimos aqui que o próprio Fred já conversou com algumas pessoas. Outros que chegaram aqui também. Acho que a nossa visão é muito mais uma visão de propiciar espaços para a geração de novos negócios, do que simplesmente passar conteúdo. Que isso é algo que a gente sabe que tem muito por aí. Quando se pesquisa Embedded Finance, não sei quantos aqui já pesquisaram esse conceito, você vê muita coisa pelo Spotify, YouTube. Aparece o log primeiro, viu? O log, exato. Exato. É um dos principais, né? E, então, acho que não é só uma questão de conteúdo. É principalmente esse espaço de convivência. Por isso que todos vocês aqui são bem-vindos. Agradeço mesmo, de verdade, pela participação. E a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo. Lógico, o Fred falar um pouco. O Fred é um dos mestres do tema aí da... Tem uma trajetória brilhante com o assunto, com o Embedded Finance. Diego, da AB Fintechs, uma associação extremamente relevante do setor de fintechs, que também tem muitas fintechs que atuam nesse setor. Então, estamos aqui com as melhores pessoas para falar um pouco desse tema, o que é Embedded Finance, como que eu faço, interessa só as fintechs, interessa a outras empresas, o que eu devo observar, enfim. Então, a ideia é que eles façam algumas apresentações. E depois a gente começa aqui um bate-papo, fazer algumas perguntas. Eu falo também um pouco de aspectos jurídicos. A ideia é que todos saiam daqui apresentados ao tema Embedded Finance, mas com essa possibilidade do contato presencial, contato pessoal. Bom, Fred, quer se apresentar? Por favor. Antes de mais nada, obrigado, pessoal, pelo chope. Obrigado por me chamarem. Eu vou fazer uma pequena correção aqui, porque essa semana eu deixei meu cargo de executivo da DOC, continuo como sócio, eternamente serei um dos fundadores, mas não estarei mais no dia a dia. Então, a gente só precisava... Até tinha falado para o Fabiano que ao invés de colocar DOC no meu nome, devia colocar desempregado. Mas aí vocês não iam vir. Então, a gente manteve DOC, dado que eu ainda tenho participação e tudo mais. Então, enfim, estou me dedicando... Na verdade, eu saí na segunda. Então, nesses últimos quatro dias, eu estou me dedicando a chorar um pouco, pelo filho que está ficando para trás. Mas, nos próximos semanas, vou me dedicar, nos próximos semanas, meses e anos, a ajudar a construir o mercado de fintechs, ajudar a construir o mercado de Embedded Finance, continuar evoluindo o que a gente construiu na DOC nesses últimos quatro anos, juntos com tantos outros aí, colegas de mercado. Basicamente, para quem não conhece a DOC, rapidamente, a DOC é uma pioneira em Banking Asa Service aqui no Brasil. A gente começou a integrar empresas não financeiras com serviços transacionais bancários em 2018. A DOC nasceu dentro da Conductor. Em 2021, a DOC e a Conductor se juntaram, passando a ter dois negócios principais, o processamento de cartões e a emissão de cartões bandeirados e não bandeirados, que é o negócio da Conductor, e o negócio de Banking Asa Service da DOC. E hoje, enfim, a gente tem cerca de 300 clientes e a gente transaciona alguma coisa só no Banking Asa Service, alguma coisa em torno de uns, mais ou menos uns 25, 30 bilhões de reais, fazendo 15, 16, 17 milhões de transações por dia. Então, enfim, negócio relevante aqui para o nosso país e que foi criado 100% aqui dentro de casa, enfim, 100% de código dentro de casa, 100% dentro da regulação do Banco Central, fruto da regulação do Banco Central, eu falo isso muito com o Fabiano e com o pessoal do Batista Luz, a importância que o Banco Central teve na construção de players B2B como a DOC. Mas, enfim, vou parar de falar e depois a gente continua brincando mais um pouco aqui. Bom, Diego, se apresentar. Boa noite, vocês me escutam bem? Oi? Escutando bem. Fabiano? Ah, está escutando. Legal. É que eu não os vejo, tá? Então, qualquer coisa me dê um toque aqui. Bom, eu sou o Diego Pérez, eu sou o presidente da Associação Brasileira de Fintechs, a BFintechs. Eu sou muito grato pelo convite para poder participar desse bate-papo. Por causa de um contratempo, eu não pude estar presencial, mas eu espero que a minha fala remota não prejudique o evento. Agradeço o Batista Luz pelo convite, o professor Fabiano, chamo de professor porque ele divide a sala de aula comigo em alguns momentos. A BFintechs surgiu em meados de 2016 como um grupo de empreendedores e empreendedoras que tinham o desafio de desenvolver novos produtos e serviços no mercado financeiro com o uso intensivo de tecnologia, que basicamente esse é o DNA de uma fintech, o prestador de serviço no mercado financeiro. com o uso de tecnologia intensiva, mas com o objetivo de organizar uma voz única na interação com reguladores, com autoridades do mercado financeiro, o poder legislativo, visando organizar, melhorar ou eventualmente ajustar o arcabouço regulatório, legislativo do nosso país para receber de maneira apropriada os inovadores desse mercado, porque é um mercado pesadamente regulado. Ouvi até uma informação esses dias que o mercado financeiro é mais regulado que o mercado de aviação, por exemplo, que é o mercado da indústria química, que são mercados altamente regulados. Então, a gente precisa observar muitas regras com uma dinamicidade de modificações e alterações praticamente semanais. Então, a gente nasceu com o objetivo de organizar esse grupo de empreendedores e empreendedoras. Na época, nós éramos mais ou menos umas 25, 26 fintechs que participaram da fundação, da associação. Hoje, nós ultrapassamos a marca de 530 fintechs, se aproximando ali quase de 600 fintechs até o final do ano. Talvez, se a gente manter o ritmo, vai ser mais ou menos esse número que a gente fecha o ano, de um universo de aproximadamente 1.200 fintechs. Então, nós somos bem representativos. A gente compreende mais ou menos metade do mercado de fintechs como entidades, empresas que são membros do nosso grupo. E o nosso objetivo não é só esse, é também promover encontros, negócios, promover o fenômeno fintech, mundo afora. Nós estamos conectados com associações e entidades similares de outros países, como o de Portugal, América Latina toda, Suíça, Hong Kong, Singapura, Irlanda, Índia, Emirados Árabes, que são as regiões onde a gente tem algum tipo de relacionamento ou contrato estabelecido para troca de informações. E aí, dentro das fintechs associadas, a gente tem um grupo relevante das fintechs que atuam no mercado de pagamentos e que oferecem serviços para entidades não financeiras, permitindo ou habilitando que elas possam entregar experiências financeiras dentro do seu grupo, sem necessariamente precisar ser um banco, sem necessariamente precisar ser uma instituição financeira, tudo observando as regras disponíveis e postas pelos reguladores. Então, sem me alongar muito, espero contribuir aqui no bate-papo, fico aberto para perguntas também para que a gente possa falar sobre esse tema, que é um dos temas que eu entendo mais promissores do nosso universo. Bom, Diego, obrigado. Obrigado, Fred, pela apresentação. Bom, antes de serem dois expositores, são dois amigos também, porque a gente convive muito experiências distintas, mas, ao mesmo tempo, semelhantes, desafios regulatórios, discussões regulatórias com o Fred, muitos trabalhos em conjunto, com o Diego, bancas de cursos de fintechs, então a gente tem um trabalho bem bacana. Para começar, eu queria ouvir um pouco do Fred, o conceito, afinal o tema, a gente está falando aqui de Embedded Finance, o que vem a ser Embedded Finance? Como é que você pode explicar uma forma que muitos aqui devem saber, mas talvez nem todos, estão para a gente unificar o conceito na cabeça de todos. Muito bem, então vamos lá. Embedded Finance, ou finanças embarcadas, como a gente costuma utilizar em português, é a inclusão de temas financeiros em jornadas que comumente não são financeiras. É a inclusão, então, de uma experiência que inclui um valor monetário, que inclui uma troca monetária, que inclui uma troca de experiências utilizando-se de um valor monetário em algo que no final do dia o consumidor ou aquele agente principal não estava preocupado em olhar do ponto de vista financeiro aquele cenário. tentando traduzir um pouco mais isso e abrir um pouco mais com exemplos que eu acho que fica melhor para a gente poder conseguir entender. Vou usar um exemplo de um varejista. Aliás, tem dois exemplos muito bons além do varejista, mas começando com o varejista. O varejista, seja ele varejista do que for, de roupa branco, marrom, etc., o core business dele é vender alguma coisa, vender um bem, é vender uma geladeira, é vender uma roupa. E todas as vezes que um consumidor chega no varejista para poder, então, fazer uma compra, a principal ação ali que é a troca do bem por um valor monetário, embora seja uma transação financeira, ela é uma transação financeira que, em teoria, não é percebida pelo consumidor final. Ela não é percebida como uma transação financeira, ela é percebida como um ato de você pagar por um bem. A partir do momento que a gente coloca finanças embarcadas dentro dessa experiência, o consumidor começa a entender que aquilo ali é uma transação financeira e aí o aspecto financeiro começa a entrar em voga. Vou dar um exemplo, então, que eu estou lá no varejista e este varejista é, por exemplo, vou usar um exemplo de um cliente nosso lá na DOC, é a Via Varejo. A Via Varejo tem uma carteira digital que se chama Bank, tem um banco digital que se chama Bank, e eu posso chegar numa loja da Via Varejo hoje e fazer uma compra de uma geladeira com o aplicativo do Bank. Fazer este ato, utilizando o aplicativo, ao invés de fazer este ato via crediário, fazer este ato via cartão, passa a ser uma experiência completamente diferente. Essa experiência passa a ser uma experiência financeira, porque você pode ter cashback, você pode ter um crédito personalizado para você, você pode, a partir do momento que você está comprando uma geladeira, o aplicativo entender também que você poderia ter uma oferta customizada de um micro-ondas, por exemplo, e aí ao invés de depender do vendedor te fazer essa oferta, o aplicativo te faz essa oferta, te faz um bundle dessa oferta e você consequentemente consegue sair de lá com os dois bens a um desconto maior. Então, o fato de você colocar o Bank na experiência do Via Varejo transforma um ato que era simplesmente uma compra de uma geladeira num ato financeiro. Um outro exemplo que eu gosto de dar muito legal também, esse infelizmente eu não posso citar o nome, mas também não é difícil de vocês entenderem quem é. A gente tem alguns clientes nossos de venda porta a porta, venda porta a porta de qualquer tipo de bem. E esse cliente nosso criou uma carteira. Então, assim, basicamente, qual que era a experiência? Eu sou um revendedor barra vendedor porta a porta, eu chego na porta do meu cliente XYZ, vou lá e vendo um produto e recebo esse montante, geralmente predatado, uma semana, duas semanas, ou um fiado, ou uma caderneta. Já começou, então, mudando essa experiência, colocando uma maquininha na mão desse revendedor barra revendedora. Essa maquininha já passa um cartão, esse cartão já começa a ter um fluxo de recebível e, consequentemente, por essa revendedora, revendedor, ter um fluxo de recebível, já começa a ser possível colocar a oferta de crédito diferenciada para esse revendedor, revendedora. Por colocar uma oferta de crédito diferenciada para esse agente, você já consegue, a empresa cliente nossa, já consegue fazer um deal, por exemplo, de business development com uma empresa de construção, porque, e esse é um caso real, fez uma análise com as revendedoras e revendedoras e os sonhos deles e delas era reformar o banheiro de casa. E para reformar o banheiro de casa precisava de um crédito e, aí, então, esse cliente nosso fez um deal com uma empresa de construção que, a partir do momento que esse revendedor ou revendedora vai na empresa de construção comprar os produtos para fazer a reforma, os recebíveis da maquininha de cartão são automaticamente colateralizados para o crédito. Então, a taxa que era uma taxa de 2% ao ano passa a ser uma taxa de 0,3%, 2% ao mês passa a ser 0,3% ao mês. Então, assim, um ato que era um ato de eu vou vender um produto, um creme, um perfume, alguma coisa e eu vou receber por isso, coloca finanças no centro da discussão de novo. É um conceito muito abstrato, mas eu acho que vocês conseguem entender com os exemplos. Tem tantas outras coisas que se pode fazer que no final do dia acaba sendo finanças embarcadas, temos clientes de transportes, por exemplo, que antes pagavam frete numa carta frete, que era um pedaço de papel, basicamente, e essa carta frete o nosso cliente o motorista chegava num posto e trocava essa carta frete com um haircut de 20%, 30% em cima do valor. Agora, esse motorista recebe numa conta digital, por receber numa conta digital, ele barra ela consegue transferir para a família, o aplicativo é todo feito para a experiência dele ou dela, então, ele consegue trocar pneu, ele consegue comprar óleo adiantado e por aí vai. É você, então, colocar a experiência financeira em algo que antes não tinha como foco a parte financeira do negócio. Legal, porque a gente sempre associa experiência financeira é uma coisa à parte, né? Então, eu comecei a ter convivência com o sistema financeiro na década de 90, isso entrega um pouco da idade, e a experiência financeira é basicamente pegar fila no banco para falar com o gerente, né? Então, hoje em dia, você fala que alguém tem que ir até o banco ser atendido por um gerente, tem que encarar uma fila, né? Seja por qual motivo for, é uma coisa que na nova geração é estranha, né? Já existiu isso, então, esse conceito de Embedded Finance ajuda inclusive a mudar a relação das pessoas com o dinheiro, com os serviços financeiros. Diego, como que você tem visto a experiência do Embedded Finance, considerando também as associadas da BFintex? Claro. É muito difícil falar depois do Fred, né? Porque ele trouxe os melhores exemplos, né? O Fred, ele conviveu, convive ainda muito com a gente lá na BFintex, via DOC, né? Porque a gente tem uma parceria, né? E a gente acabou desenvolvendo muitas coisas em conjunto aí, né? Mas, assim, o que eu vejo lá entre os associados são, assim, soluções as a service, né? Que você consegue entregar para o varejo, para o comércio, para a indústria, para o agro, né? Incluindo essas experiências financeiras e indústrias ou segmentos que não são tradicionalmente financeiros, né? Mas que dependem desse elo de ligação para que as coisas aconteçam, né? De uma maneira fluida e melhorando a experiência do usuário, tá? Como a gente vive num mercado amplamente digitalizado, já, em todas as esferas, né? Existe o desafio dos empreendedores que atuam nesse segmento em reter o seu cliente, em fidelizar o seu cliente e mantê-lo ativo dentro da plataforma, né? Dentro do seu serviço. E alguns segmentos, especialmente os de marketplaces, né? Como o Fred mencionou, eles dependem muito desse ambiente vivo, desse organismo funcionando. Caso contrário, eles não serão destaque, não serão serviços rentáveis para os seus acionistas no longo prazo, né? Porque trabalha-se com margens relativamente apertadas, né? Estruturas e organizações complexas, uma população muito grande de agentes, né? Sejam vendedores, compradores, intermediadores, né? E que eles precisam entre si ter uma comunicação fluida, uma comunicação facilitada, tá? Para que ele dê preferência para aquele marketplace em substituição ao concorrente, né? E alguns investidores desse mercado de startups dizem, né? Que quem se posiciona como uma empresa que atua como marketplace, ela sempre tem que buscar a liderança, ela sempre tem que ser o primeiro entre os seus competidores ou você não é nada, né? Eu já ouvi isso falando assim, ou você chega na liderança ou você morre tentando chegar, Para que você possa ser rentável para os seus investidores e para você mesmo como empreendedor, né? Para você realizar o seu empreendedor com sucesso. E esses serviços financeiros embarcados, como definiu o Fred, eles são essenciais, eu diria que eles são uma peça-chave para que você consiga entregar essa experiência, tá? Então, dentro dos exemplos que foram mencionados, quando você transaciona com recorrência em determinado ambiente, como no marketplace, o vendedor, o lojista que tem uma loja virtual lá, ele acaba concentrando parte das suas finanças ali dentro, né? Ele consegue visualizar quanto que ele tem a receber, ele consegue enxergar quais são os momentos do dia que ele consegue vender mais, quais são os momentos da semana que ele precisa investir um pouco mais em anúncios e etc. E a plataforma enxerga isso, esse movimento, porque hoje a gente vivendo no mundo digital, a gente deixa rastros digitais, né? E esses rastros digitais são utilizados para gerar informações valiosas para tomada de decisão, não só gestores das plataformas, mas também para entregar esses dados para quem transacionar lá dentro. E os serviços financeiros acabam se tornando o principal ponto de conexão entre esses agentes, né? Então, quando você trabalha uma antecipação de recebível, né? Dentro da plataforma, você fideliza o cliente lá, porque muitas das vezes ele vai querer continuar trabalhando lá para poder continuar antecipando esses recebíveis e trabalhar esse fluxo de caixa, né? Como capital de giro também, em favor das suas melhores vendas, né? E você acaba entregando serviços adicionais, Então, por exemplo, o Rappi, né? Que é uma plataforma de delivery, majoritariamente, ele já é considerador super app, que faz um monte de coisa, ele tem ali um cartão de crédito embarcado ali, né? O Rappi Bank, né? O Rappi, originalmente, ou nativamente, ele não é uma fintech, mas ele entrega serviços financeiros, né? E se você usa o cartão do Rappi para transacionar dentro da plataforma do Rappi, o seu cashback, ele é impulsionado, né? Se você usa o cartão fora do Rappi, você tem 1% de cashback em todas as transações. Se você usa dentro do Rappi, você tem 3% de cashback em todas as transações. E esse cashback, ele cai numa conta digital que você consegue transformar em dinheiro e usar para pagar a própria fatura do Rappi, por exemplo, né? Você retroalimenta o uso das finanças dentro da plataforma em benefício do bom funcionamento do serviço, tá? Então são essas as grandes experiências que vêm acontecendo. E só para finalizar, que eu acho que até posso jogar esse tema aqui para a gente desenvolver um pouco mais, o Open Finance, ele vai impulsionar mais ainda as finanças embarcadas, Embedded Finance, porque com o surgimento de novos atores, como os iniciadores de transação de pagamento e os encaminhamentos de proposta de crédito, o Epoch, eles podem funcionar como um elo de ligação entre esse mundo não financeiro e o mundo financeiro interconectado, interoperável, que é o Open Finance. Mas aí eu deixo para os demais colegas poderem elaborar um pouco mais também. Perfeito. O Open Finance tem tudo a ver com esse novo momento, mas a gente pode falar um pouco mais. Antes de seguir, só uma consulta rápida aqui de vocês aqui, quem trabalha em fintech? metade, mais ou menos. Então, por exclusão, os demais não trabalham em fintech. Mas quando a gente fala em Open Finance, Embedded Finance, é um tema que, como já foi exposto aqui, apresentado de certa forma pelo Fred e pelo Diego, interessa aos dois. Não interessa só as fintechs, interessa qualquer empresa que queira, talvez, oferecer soluções financeiras para sua base de clientes. Fred, na sua experiência prática, como você tem visto ganho do Embedded Finance, seja para uma fintech, seja para uma não fintech, uma empresa de outro setor? Quais são as vantagens desse modelo para essas empresas? Supondo que a gente queira convencê-los aqui, embora alguns possam já desenvolver algo nessa linha, mas se você tivesse que convencer alguém, por que que ela deve olhar com mais atenção a esse modelo de negócio? Seja uma fintech ou não fintech, quais são as vantagens que você enxerga? O Diego, ele trouxe um aspecto com relação ao Embedded Finance que é maravilhoso. Antes de eu me juntar com os meus sócios e fundar a DOC, eu era do Uber. E eu tinha muitas discussões lá trabalhando no tema de loyalty e engagement de drivers e riders. Então, o Diego mencionou sobre marketplace, o Uber é um marketplace, Uber, então, é um marketplace de dois lados. A gente tem os riders, somos nós, pedindo o carro pelo aplicativo e os drivers. E aí, uma das nossas discussões estratégicas era como que a gente aumenta o loyalty e engagement dos dois lados do marketplace. O lado dos riders, acho que não tem muita surpresa o que aconteceu no mercado como um todo. Então, de 2016 até 2020, todo mundo viu até antes da pandemia ali até março de 2020, todo mundo viu o que aconteceu, que era basicamente cashback para todo lado, tarifa com desconto e tudo mais, para poder tentar aumentar o loyalty e engagement do lado dos riders. Do lado dos drivers, uma das medidas que a gente queria adotar, e foi um dos projetos que no final do dia acabou fazendo com que a DOC fosse criada, era o Uber Bank para os drivers. Por quê? porque é algo tão lógico o fato de que um driver, muitas das vezes, para não dizer cerca de 70% das vezes, ele ou ela é uma pessoa que está num momento financeiro difícil, tá? Muito provavelmente está com problemas em instituições financeiras tradicionais, tá? E por problemas, eu quero colocar aqui que é um eufemismo para negativado e tudo mais. Tá recebendo o montante semanal dele ou dela numa conta bancária de um amigo, de uma amiga, enfim, do papagaio, do cachorro, seja lá o que for, e não tem nenhum tipo de acesso a crédito, não tem nenhum tipo de acesso a cartão, não tem nenhum tipo de acesso a praticamente o sistema financeiro nacional. É uma pessoa que trabalha única e exclusivamente em cima de cash. como que você faz com que o driver, então uma das discussões que a gente tinha, aí eu já vou para a sua resposta, mas é porque como eu gosto muito dos exemplos, e eu acho que é tão legal explicar os exemplos para a gente poder expandir a cabeça sobre como que a gente pode colocar fintech em qualquer lugar da economia real, como que a gente aumenta a loyalty e engagement do driver para o driver continuar dirigindo mais e continuar fomentando um lado do marketplace? Dando crédito, fazendo um deal com a movida, com a localiza, fazendo com que o carro dele ou dela na movida localiza fique mais barato se ele continua dirigindo com a gente no Uber ou com a gente no 99, se eu fosse business dev do 99, mas no caso eu era do Uber. Embedded finance, tudo isso é embedded finance, tudo isso são finanças embarcadas, tudo isso é colocar finanças onde não se via finanças, entendeu? Aí indo para o seu lado, uma das respostas é o que o Diego acabou de falar, então uma das vantagens que eu como uma empresa eu acabo colocando finanças embarcadas nos fluxos de jornada do meu consumidor ou dos agentes que atuam no meu marketplace, enfim, dos agentes que no final do dia tem contato comigo é justamente para poder aumentar a loyalty e engagement. Então um dos motivos é, eu preciso aumentar a loyalty e engagement de um consumidor que visita a minha loja todos os dias para poder comprar um BIS. vamos tentar colocar finanças embarcadas ali de alguma maneira, cashback, enfim, seja lá o que for. A segunda possibilidade que eu experimentei ao longo desses quatro anos de clientes nossos que queriam colocar finanças embarcadas nos seus fluxos é para poder criar uma nova linha de receita, um novo revenue stream. Então a gente tinha muito cliente nosso que deixava dinheiro na mesa simplesmente para poder, simplesmente utilizando os bancos tradicionais. Então vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa, um empregador com 100 mil funcionários e por incrível que pareça, graças a Deus, eu imagino que todos saibam, tem várias empresas com 100 mil funcionários nesse país, tá? Estou falando de mais de 100 empresas hoje. Só de folha de pagamento, o que este cliente, o que esta empresa deixa de dinheiro na mão dos bancos tradicionais é um montante gigantesco. Se ele cria um banco digital, dá um cartão para esse funcionário, coloca um banco digital na mão desse funcionário e começa a pagar a folha de pagamento dentro desse banco digital próprio, vou dar um exemplo de um cliente nosso que está fazendo isso, a JSL. A JSL paga todos os funcionários dentro do banco que eles criaram conosco, que é o BBC, um banco digital 100% em cima da DOC, criar uma nova linha de receita. De onde vem essa receita? Não é de tarifa, é de FII de intercâmbio, que no final do dia quem paga é o sistema de adquirência, bandeira e emissor, e de tarifas de interbancar. Quem paga essa tarifa? Interbancar. Então, todos os agentes que no final do dia fazem settlement, tende comp, SPB, etc. Segundo motivo, revenue stream. Terceiro motivo, que aí eu acho que vocês vão rir um pouco, eu espero que dá para poder diminuir a tensão um pouco, é para não ficar fora da onda. O terceiro motivo é quando a gente traz uma JSL, você pode ter certeza que os outros vão olhar e falar hum, por quê, né? Por que eles foram e eu não vou? Então, o terceiro motivo, que no final do dia acaba sendo um fomo, né? É um, porra, estou aqui com receio de ficar fora dessa onda, por que esse negócio está dando certo? e, enfim, é o mal do executivo, né? Tem muito executivo hoje em dia que tem um moral hazard ali para poder fazer alguma coisa simplesmente por conta de fomo, né? Mas tem, tem. Quando chegava esse tipo de cliente dentro da DOC, o que eu tentava fazer era pegar o canetão, vestir o professor Fabiano, né? Aí explicar, olha, então vamos fazer um novo revenue stream, entendeu? Vamos fazer uma nova linha de receio, vamos criar loyalty engagement com os seus clientes e tudo mais, para poder ter alguma coisa ali palpável realmente. Bom, Diego, pelo lado da BFintech, como é que você tem visto essa experiência, as vantagens para fintech, vantagens para, não fintech, não são associadas, lógico, mas você deve ter visto alguma coisa nesse mercado que justifique a implementação do Embedded Finance. Ah, sim. Além de todos esses itens que o Fred mencionou, também tem a questão da eficiência, para você entregar uma eficiência para essas grandes cadeias produtivas, industriais, quando você tem muitos agentes que integram a mesma cadeia, o principal elo de ligação entre esses agentes são as operações financeiras, especialmente quando eles não são centralizados. Então, por exemplo, o Fred mencionou, uma empresa que tem 100 mil funcionários. Beleza, é uma centralização, porque todas essas pessoas estão de alguma forma vinculadas àquele grupo econômico, àquela empresa. Mas quando você atua numa cadeia que é descentralizada, por exemplo, de transporte logístico rodoviário, que o Fred também falou no começo da apresentação dele, são vários agentes que entregam a mesma cadeia. Tem o operador logístico, tem o centro de distribuição, tem o caminhoneiro, que talvez é o principal de todos, tem o que presta a manutenção no meio do caminho para o caminhoneiro, tem o posto de combustíveis, tem o agenciador de frete, que também faz ali a intermediação entre os caminhoneiros e os frentistas, que tem os fretes que precisam ser distribuídos. E todos eles têm um elo em comum, que é o fluxo de recursos entre eles. Então, se você cria um banco digital que transaciona entre todos eles, o recurso muitas das vezes ele não sai do banco digital, ele só troca de mãos, ele só troca de carteiras ali dentro. Porque se o posto de gasolina aceita pagamentos por meio daquele banco digital numa private label, por exemplo, cartão private label, ou uma transação ali dentro da mesma carteira, se quem faz o agenciamento dos fretes também aceita ali o pagamento via aquele banco digital, você trouxe uma eficiência imediata para o sistema. E você melhora a percepção de valor de quem integra essa cadeia. Porque a carta frete, a gente atuou na Befintex junto ao desenvolvimento regulatório do DTE, que é o documento de transporte eletrônico agora, que saiu via alguns ajustes legislativos, o motorista recebia a carta frete, só que ele só ia receber o recurso correspondente depois de 60, 90 dias. E com esse documento eletrônico, você consegue criar um mercado de negociação dessas duplicatas, digamos assim, e você consegue entregar esse recurso antecipado para o caminhoneiro e ele consegue melhorar a sua qualidade de vida financeira, a sua dignidade financeira também, por meio de um sistema eletrônico que é muito bem recebido pelas fintechs e pelos bancos digitais. Então, as finanças embarcadas, elas caem como uma luva nessas operações que incluem muitos agentes distribuídos. E o transporte logístico rodoviário é só um deles, também tem o próprio agronegócio, também tem a cadeia produtiva de financiamento do agronegócio, tem os agentes que integram todo o processo de distribuição do produto final do agronegócio que também recebem os seus valores, também tem os títulos de financiamento que também podem ser eletrônicos, enfim, são esses itens que podem ser de alguma forma digitalizados e incorporados como uma experiência financeira dentro de uma indústria que não é puramente financeira, faz com que as finanças embarcadas que é Embedded Finance seja aí talvez um dos mercados mais promissores de fintech. Fazendo um pouco aqui de criar um termo agora Embedded Law embutir o direito nessa discussão porque acho que é importante quando a gente fala Embedded Finance acho que mais importante de tudo é perceber que é um modelo novo de relacionamento com os serviços financeiros então o que a gente está tratando aqui é de um modelo onde o banco fica invisível aliás Bill Gates falava acho que na década de 90 que o banco bank is not essential banking banking is essential então na verdade banking é o mais importante não o banco e é de fato isso tornar o banco invisível como que isso é viabilizado na prática como é que você é muito legal bacana é uma tendência Embedded Finance como que eu coloco isso em pé basta colocar lá tem uma conta digital bom aí tem alguns cuidados tem aspectos regulatórios as empresas as fintechs que oferecem serviços de banking as a service enfim vendem basicamente a sua expertise regulatória o seu conhecimento regulatório é uma junção de interesses comuns então de um lado você tem uma empresa que tem uma base de clientes considerável mas que eventualmente não aproveita a oferta de serviços financeiros do outro você tem uma empresa que tem toda a ferramenta toda a infraestrutura e que quer logicamente aumentar sua base de operações seu volume de operações que é o que gera valor ao negócio essas duas empresas se juntam e é basicamente uma relação contratual onde a empresa que oferece a infraestrutura assume as responsabilidades regulatórias as obrigações legais de cumprimento de normas prevenção a lavagem de dinheiro antifraude enfim e a outra empresa se preocupa com relacionamento comercial então a verdade acaba sendo uma junção de interesses é o famoso ganha-ganha e aí lógico tem aspectos que a gente pode até detalhar inclusive a gente vai se vocês já não receberam devem receber o material que nós preparamos pequeno resumo quais são os principais aspectos que envolvem algumas recomendações básicas jurídicas e regulatórias sobre a implementação do Open Finance seja por uma fintech ou não fintech mas de certa forma é isso é uma empresa assumindo as obrigações regulatórias e outra aproveitando a experiência dessa outra empresa para oferecer uma nova experiência para sua base de clientes mas considerando essa troca de interesses tudo começa com relacionamento contratual alguém chega até uma empresa de banquinhas acelhos a DOC no caso chega uma empresa que quer oferecer serviços financeiros tem lá alguma jornada mínima que tem que ser explicada quais alguns cuidados básicos tem sido a principal dor dessas fintechs na implementação das fintechs não das empresas que não são fintechs na implementação do embedded finance porque não é simplesmente discutir um contrato existem cuidados que tem que ser tomados de uma forma geral sem precisar entrar em detalhes de negócio mas você Fred na sua experiência como tem visto principais desafios para uma maior adoção do embedded finance para algumas empresas é a base de clientes é a falta de uma certa governança interna quais são os desafios que você acha que essas empresas não fintechs tem enfrentado para poder implementar de uma forma mais fácil esse modelo de negócio ótima pergunta ótima pergunta porque acaba 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 batendo muito no que a gente discutia dentro de casa no que a gente discute lá na DOC para poder fomentar a maior adoção porque o que acontece a realidade é que hoje para a gente poder ter clientes de finanças embarcadas como estes que eu mencionei aqui a gente efetivamente precisa ter um time do lado de lá que não é simplesmente um time comercial a gente está falando de desenvolvedores a gente está falando de pessoas de produto a gente está falando de advogados a gente está falando quando não contratam um escritório a gente está falando de regulatório porque existem obrigações regulatórias que a gente coloca a gente não coloca a gente espelha para os nossos clientes porque a obrigação regulatória no final do dia ela é sempre nossa dado que nós somos regulados pelo Banco Central mas a gente espelha isso dos nossos clientes então não é fazer implementar finanças embarcadas óbvio que existem gradações mas implementar um projeto de finanças embarcadas como esse que eu estou mencionando aqui para vocês JSL pagando os seus funcionários e os seus motoristas é um projeto que hoje lá dentro do BBC provavelmente deve ter já umas 60 pessoas entendeu é um tamanho razoável é um negócio que tem tem ali suporte e nasceu com umas 10 tá agora a gente tem clientes nossos que a única coisa que eles gostariam é de emitir boleto com o Pix aí é uma API que eles vão utilizar nossa que enfim eles conseguem fazer isso de uma maneira muito simples e já é finanças embarcadas também entendeu então óbvio tem gradações mas fazer uma suíte completa e o que é legal das finanças embarcadas pelo menos aos olhos da DOC aqui né aos olhos do Fred Amaral é o legal de finanças embarcadas Fabiano Diego e todo o time aqui é o fato de que para a DOC a gente está entregando as mesmas APIs né quem está desenvolvendo em cima algo completamente diferente em cada um dos casos são os nossos clientes então vou fazer uma pergunta sincera vocês acham que a gente sabia que o nosso cliente foi lá e fez um deal com uma empresa de material de construção que tinha como receber como calateral recebível da maquininha de cartão a gente não tinha nem noção a gente não sabia óbvio que aí depois quando eu vou em palestras aqui eu fico surfando a onda e conto a história como se a gente soubesse mas não a gente não sabia entendeu foi lá o nosso cliente que entendeu e construiu isso daí do zero em cima de nós você acha que a gente sabia que a JSL de um dia para o outro ia sair de 5 mil pessoas sendo pagas para 50 mil pessoas sendo pagas no aplicativo deles em cima da nossa plataforma a gente não sabia eles foram lá e construíram em cima de nós graças a Deus a plataforma estava funcionando bem e conseguiu escalar e conseguiu funcionar então o legal é que eu sempre faço essa comparação quando você é a fintech que está provendo o serviço para o mundo de embedded finance você tem que ter a lógica sempre de que você é uma AWS da vida quando você para no farol aqui em São Paulo você tem ali alguns motoboys na sua frente você tem ali Rappi Uber Eats Uber Eats agora não mais então você tem Rappi iFood e me fala mais algum pois é daqui os três tem experiências completamente diferentes os três entregam coisas completamente diferentes os três tem um go to market completamente diferente mas os três estão hospedados aonde? na AWS então você acha que a AWS sabe o que foi construído em cima deles? tem nem noção da arquitetura que foi construída em cima deles é a mesma arquitetura que no final do dia a JSL constrói em cima da gente um cliente X constrói em cima da gente um cliente Y constrói em cima da gente isso que é legal você construir infraestrutura no final do dia quem faz tijolo não sabe onde o tijolo vai se vai num prédio na Faria Lima ou se vai numa casa na Zona Leste você está fazendo tijolo o que a gente está fazendo é prover serviços financeiros a gente não sabe para onde esses serviços financeiros vão ele pode ir para uma revendedora de cosméticos para um motorista de caminhão ou ele pode estar na mão de um executivo da Faria Lima que está fazendo um MVP ali para poder mostrar no seu board entendeu? quando se fala em serviços financeiros se fala em pagamento crédito seguros enfim tudo que envolve de alguma forma movimentação de dinheiro e é curioso porque nós do direito sempre partimos do conceito de que existe regulação específica algumas entidades devem oferecer só elas podem oferecer determinados serviços acho que até já tivemos experiências de pessoas que viram modelos de Embedded Finance e falam não isso aqui está errado isso aqui é ilegal isso aqui não pode porque não tinha é um conceito antigo de que você tinha que personalizar só aquela empresa pode oferecer aquele determinado serviço então foi um desafio até para nós advogados de conseguirmos identificar uma forma de aplicar o direito de uma outra maneira sem ser aquela caixinha de sempre onde só um banco pode oferecer crédito só uma instituição financeira pode oferecer conto não outras empresas podem oferecer desde que é claro obedecido a certas condições mínimas contrato regulatórios até porque como eu falei aqui as empresas provedoras de serviços de que viabilizam Embedded Finance assumem as responsabilidades regulatórias então por conta disso naturalmente algumas obrigações delas tem que ser cumpridas dependendo muito das suas parceiras das empresas varejistas que não são do setor financeiro então reporte de informações dos clientes atendimento ao cliente coisas do tipo lawyer client lawyer client então é um mundo regulado que a fintech assume mas que na verdade quem está na frente não é o banco tradicional que todos nós estamos acostumados é uma quebra um pouco de paradigma até para quem é do direito e pensar poxa mas quem não é banco pode oferecer uma conta você citou aqui via varejo pode oferecer conta digital mas peraí não é uma instituição é um movimento que acaba sendo desafiador para empreendedores para desenvolvedores que tem desafios de segurança tecnológica e para advogados na implementação desses arranjos contratuais que devem considerar não só regras de banco central leis CVM SUSEP enfim e de bandeiras eu ia só fazer um comentário rápido eu acho que é legal fazer essa analogia também dado que tem um conjunto de pessoas aqui que não é do mercado de fintech e aí Diego desculpa passar aqui na sua frente mais rapidinho 2005 2006 pessoal a mesma coisa que a gente viu com Banking as a Service aconteceu exatamente com empresas como a AWS só que aí ao invés de ser dinheiro era dados então até 2005 você como executivo que prezava pela empresa que você tinha você tinha os dados dentro de um escaninho com um ar-condicionado a 18 graus no seu prédio com um backup de fibra ótica talvez para o prédio da frente a partir de 2005 você virou uma chavinha com a vinda de AWS depois Azure depois Google e outras e outras e outras você virou uma chavinha na sua cabeça para que você começou a entender que porte é diferente de posse e o dado não precisa estar com você para continuar sendo seu você pode confiar os dados num terceiro é a mesma coisa que aconteceu com o que a gente está falando agora de Banking as a Service você chegar para isso para mim é muito emblemático a gente tem um cliente nosso que é o Bradesco o Bradesco o Beats é um cliente nosso e você chega para o Beats você chega para o Bradesco numa reunião de board e explica para o Bradesco Bradesco o dinheiro não precisa estar na sua instituição de pagamento o dinheiro precisa estar rodando dentro do Bradesco por um motivo óbvio não vamos colocar o dinheiro do Bradesco rodando dentro do Itaú mas não precisa ser a sua instituição de pagamento pode ser uma instituição de pagamento de um terceiro aliás Bradesco você não precisa usar o pagamento de contas seu você pode usar um pagamento de contas de um terceiro porque para o cliente final é transparente então o mesmo movimento que aconteceu 2005 2006 aconteceu de 2013 12 865 para frente mais especificamente 2017 2018 para frente e é exatamente o mesmo movimento é exatamente a mesma conversa é exatamente o porte versus posse é exatamente ah mas o dinheiro não estando na minha instituição de pagamento o dinheiro é meu a pergunta que você faz para o board e essa é blowing mind entendeu efetivamente você está num board de um banco aí você pergunta a sua conta bancária você como executivo ela está dentro da sua instituição de pagamento você tem uma instituição de pagamento pessoal você está confiando num banco e você confia num banco porque tem um órgão regulador você quer me dizer que você não quer confiar numa instituição de pagamento sendo a instituição de pagamento também supervisionada ou regulada por um órgão chamado banco central foram tempos difíceis mato alto agora está tudo campo de golfe entendeu agora é fácil falar olhando para trás mas foi muito lindo isso que aconteceu no Brasil e não aconteceu em outros lugares não aconteceu em outros lugares ah mas tem carteira digital na China galera carteira digital enfiada goela abaixo é uma coisa carteira digital com todos os bancos indo contra é outra coisa completamente diferente entendeu então foi um processo de banco central mostrar via regulação de que era possível e teve muito muita fintech aí desbravando nubanks da vida inters da vida e por aí vai não isso é um movimento que até se citou aqui a regulação de certa forma teve que se adequar a essa nova realidade então bom algo que facilitou muito não foi nenhuma norma do banco central foi a própria lei 12.865 de 2013 que aí surgiu a figura da instituição de pagamento viabilizou o surgimento de muitas fintechs mas é importante mencionar que o banco central sempre foi o banco central do Brasil sempre foi tem muito sido tem sido muito parceiro dessa inovação no sistema financeiro aliás tem a agenda BC HASH que muitos devem conhecer aqui que nada mais é que uma agenda que visa algumas evoluções importantes do sistema financeiro inovação cidadania inclusão competição enfim tem ajudado e nesse contexto vem aqui um tema que o Diego provocou um pouco antes que é do open finance aliás a gente fala hoje open finance até pouco tempo atrás era open banking na verdade é uma evolução do conceito de open banking open finance e que dialoga com o que o Fred acabou de dizer a questão dos dados você trabalhar com os dados de clientes da melhor forma e de fato se pensar que open finance na verdade até costumo dizer nas apresentações que eu faço enfim que diferente do Pix que é algo palpável palpável enfim mas que você consegue perceber nitidamente a utilidade né poxa fiz um Pix transferi caiu 10 segundos na conta de alguém não teve custo nenhum faça transferência a qualquer momento do dia 24 horas por dia no final de semana feriado cai na conta super prático open finance não é tão visível assim pro cidadão comum a gente tem uma base uma população que ainda não tem uma inclusão um conhecimento dos serviços financeiros a ponto de perceber o ganho do open finance e o open finance acaba sendo uma grande infraestrutura nada mais é que uma grande infraestrutura regulatória e tecnológica enfim que viabiliza esse compartilhamento de dados entre por enquanto instituições autorizadas ou a figura do parceiro que a regulação permite também é uma evolução mas que para ser implementado de forma mais efetiva depende muito da inovação dos players ou seja ao contrário do Pix que qualquer um sabe o que é um Pix usa e percebe a praticidade o open finance para se tornar popular para se tornar utilizável depende da criatividade do mercado ou seja quais soluções que eu vou oferecer para ampliar a utilização dessa infraestrutura e me parece que o embedded finance ajuda muito nessa ampliação talvez é um ganho duplo seja por open finance ou por conceito de embedded finance como que você vê essa interação do open finance Diego com o embedded finance na evolução do nosso sistema financeiro eu enxergo como um ponto da virada como você mencionou o open finance ele ainda é um pouco invisível para o usuário comum mas na minha percepção ele é uma tecnologia que ela deve se manter invisível ainda eu acho que ela deve funcionar nos bastidores no back end de maneira muito eficiente para que o usuário propositalmente não perceba que ele está vivendo uma experiência financeira porque para o usuário tanto faz tanto faz se ele está fazendo o consumo de um serviço financeiro por meio de interconectividade interoperabilidade entre instituições financeiras eu até costumo dizer eventualmente que a minha mãe todo dia ela me manda uma figurinha de bom dia no whatsapp por meio de um sistema de troca de mensagens criptografado de ponta a ponta eu falo assim minha mãe não precisa saber que a figurinha que ela me mandou foi criptografada de ponta a ponta mas o funcionamento permite que isso aconteça de uma maneira fluida e segura então o Open Finance para mim ele vai acontecer mais ou menos e para ele acontecer de maneira eficiente ele precisa ter uma quase ausência de percepção ou invisibilidade para o usuário e eu digo isso porque entrando na pergunta aqui na junção com o Embedded Finance eu posso pegar exemplos hipotéticos mas que são próximos da realidade aqui que eu desenvolvi um dia desses tentando explicar para algumas pessoas como é que poderia funcionar o Open Finance a gente pode pegar por exemplo o Airbnb que é uma plataforma que você aluga temporariamente uma habitação numa residência de uma pessoa que você não conhece esse serviço que nem mencionou o Marketplace ele é muito baseado no ranking das pessoas na qualidade do imóvel se o imóvel está muito bem equipado ou não se ele tem boas condições de habitação ou não e os comentários das pessoas que passaram por aquele imóvel que fazem a diferença toda vez que eu vou alugar um apartamento no Airbnb para viajar com a minha namorada com a minha família a gente sempre preza os que tem os melhores comentários mas para o Airbnb ele precisa ter o maior número possível de propriedades listadas no seu ambiente para que ele continue sendo relevante e continue entregando uma experiência boa para o usuário então um imóvel uma habitação que acaba perdendo fluxo de reservas porque ele está com problema de infiltração ele tem um problema na estrutura elétrica está com poucos equipamentos à disposição das pessoas que vão ali morar ele pode fazer uma leitura desses comentários classificar aquele bem como precisa de um reparo precisa de uma ajuda e entregar para o dono daquela propriedade uma proposta de crédito por exemplo para ele fazer uma reforma para ele fazer os reparos para ele tentar voltar o status de uma propriedade rentável para o Airbnb e ele ativamente pode fazer algo no sentido você está precisando melhorar a sua presença na plataforma você não quer fazer uma reforma aí se você não tiver o recurso disponível eu posso antecipar para você com base nos recebíveis que eu tenho aqui na plataforma ou eu posso originar uma proposta de crédito para você que eu vou depositar na sua conta digital aqui tão logo ela seja aprovada e você vai pagando de maneira consignada o crédito consignado aqui na carteira conforme os recebíveis vão entrando isso só seria possível com o Open Finance amplamente funcionando porque o Open Finance vai conectar as entidades financeiras que vão se interessar por aquela proposta de crédito ele pode eventualmente entregar a proposta que está melhor aderente aos termos daquela contratação e fazer tudo isso nos bastidores sendo que o Airbnb não é um banco sendo que o Airbnb não é uma instituição de pagamento para fazer a transferência do recurso de um lado para o outro como que ele faz isso? em parceria com o ITP um iniciador de transição de pagamento ou em parceria com um correspondente bancário digital que vai fazer a busca dessa proposta de crédito via Open Finance para aquela operação específica então essas finanças embarcadas numa plataforma que as pessoas já estão acostumadas a utilizar onde você consegue consumir esse serviço de maneira eficiente sem perceber que está usando um serviço financeiro porque na sua cabeça você fala assim nossa o pessoal do Airbnb é show de bola eles estão me ajudando aqui mas na verdade quem está contratando aquilo lá para você foi uma fintech por meio de uma instituição financeira que opera via Open Finance então esse tipo de serviço invisível para mim que faz a diferença e que vai transformar a entrega de serviços financeiros na experiência digital do futuro de novo rei das analogias você foi muito certeiro e o exemplo do Diego também é muito bom eu estou eu não sou eu estou cético com relação Open Finance porque eu acho que tem poucas pessoas olhando Open Finance como uma infraestrutura que é a palavra que você utilizou e a outra palavra que o Diego utilizou inovadores inovação então vamos lá do ponto de vista transacional a gente já tem uma doc a gente já tem um fitbank a gente já tem tantos outros provedores de banking as a service que oferecem infraestrutura transacional para qualquer um transacionar movimentar dinheiro de um ponto A para um ponto B o que que faltava no nosso país infraestrutura de informação de prover dados quem poderia fazer isso era uma doc da vida não porque senão a gente teria que juntar todos os bancos fazer uma mutualização criar uma bovespa como na década de 50 colocar a participação de todos e aí enfim prover os dados então por um por uma bovespa like entendeu uma CTIP like uma CIP like alguma coisa assim trabalho do cão não dá pra fazer os bancos não se bicam provavelmente teríamos bancos ficando de fora seria um trabalho hercúleo definir a valuation e participação de cada um na mutualização enfim não ia sair quem tem que fazer isso mão pesada do governo mão pesada do Banco Central pra isso que o Banco Central existe também pra poder entrar onde a gente não consegue entrar como agentes privados Banco Central criou o Open Finance é a infraestrutura de dados o que que precisa agora da mesma maneira que a gente tem uma JSL que a gente tem um um e-banks que a gente tem enfim 300 clientes aqui na DOC que construíram em cima da infraestrutura da DOC a gente precisa ter empreendedor desenvolvendo em cima da infraestrutura de Open Finance entendeu eu só vejo casos de iniciação de pagamento olha só foi o exemplo que o Diego citou e não é porque é porque é só isso que tá tendo tem tantas outras coisas que daria pra fazer tem no your client olha a infraestrutura de no your client eu fico com medo de no your client porque como a gente tá no Brasil se a gente desenvolve uma startup em cima de 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 ID Tech ali cerçada em Open Finance e aí uma canetada decide abrir o banco de dados do TSE a startup morreu né porque puta qualquer empresa de no your client deste país morreu se a gente tiver alguém fomentando a abertura de dados do TSE que deveria ser feito na minha opinião inclusive como nos Estados Unidos a gente tem entidades governamentais provendo no your client é bom para todo o sistema tá infelizmente a gente teria empresas aqui que sofreriam bastante mas mas a gente tem casos então em Open Finance de ID Tech de iniciação de pagamento e de roubamonte de crédito que também foi o exemplo que o Diego deu o que é o roubamonte de crédito ah não eu tenho crédito no Itaú meu imobiliário tá no Itaú eu vou lá no Bradesco dou um share dos meus dados do Itaú com o Bradesco o Bradesco vai lá e me oferece 20 base points mais barato eu vou lá e faço a portabilidade do meu crédito pro Bradesco de maneira mais simples do que eu faria no passado eu não tô vendo empreendedor focado no Open Finance eu não tô vendo um empreendedor desenvolvendo em cima lendo colocando a bunda na cadeira e falando o que que dá pra poder construir com isso e dá pra construir muita coisa e não é porque eu sou um ser mais inteligente não é porque basta você ler hoje eu tava conversando o Cris me apresentou uma pessoa que tá aqui conosco que enfim não vou dizer quem é porque tá construindo um negócio agora bem legal que a primeira coisa que eu disse pra pessoa é você não faz débito automático via Open Finance? tá lá dá um share faz débito automático via Open Finance você diminui o risco que você tem pingou o dinheiro na conta da pessoa você já faz o corte e toma pra si aquilo que você deu de crédito tá faltando isso e desculpa ser um pouco polêmico mas já sendo a gente só vai conseguir tendo bunda na cadeira estudando vendo cases vendo casos de uso e tentando resolver o problema eu acho que o mundo fintech hoje tá muito focado no transacional tá muito focado nas infraestruturas de fitbank doc acesso etc e tá esquecendo o mundo Open Finance que tá vindo aí entendeu acho que a gente devia escrever um livro sobre isso com casos de uso entendeu dar dicas tem chão tem espaço tem empreender de novo pelo amor de Deus não tem nem cabelo muita emoção muita emoção muita emoção mas o bom como eu falei aqui a ideia é fazer um bate-papo então a gente tá fazendo aqui um bate-papo por enquanto os três aqui mas acho que a ideia é que todos também possam perguntar então se alguém tiver alguma pergunta pra fazer alguma dúvida a gente já falou muita coisa aqui mas sem timidez sem receio ninguém vai ser julgado aqui a ideia é um bate-papo entre amigos microfone tem que ser um desses microfones não sei se alguém já tem alguma dúvida quer fazer algum comentário alguma observação uma crítica porque que você tá usando o terno enfim alguma coisa do tipo deixa eu passar boa noite obrigado pela pela rica explanação e super esclarecedor sou Marcos do Darwin já tive a oportunidade de trocar dividir um painel com o Diego em outras oportunidades a gente inclusive é justamente naquele num dos temas que a gente discutiu que eu queria trazer o ponto que é o último ponto que o Fred trouxe a gente fala acho que usa o Brasil como exemplo de fintech pra muitas coisas e na última linha a gente vê muita empresa fazendo mais do mesmo mais do mesmo mais do mesmo é isso é assim a gente não viu ainda uma grande disrupção eu acho nesse segmento e aí quando eu falo a gente já investiu um monte de fintech cada vez mais vem nos procurar fintech mas é fintech de feature o cara quer resolver uma parte um processo o que vocês imaginam aí de novo Diego voltando pra ti com essa mesma problemática o que vocês imaginam que dá pra surgir de coisas realmente disruptivas mercado financeiro seguros porque no final das contas o nosso grande caso de fintech que é o Nubank que na prática não tem nada de muito disruptivo né é então o que que o que que vocês imaginam assim e aí podem viajar assim o que que dá pra surgir falo isso porque pô eu tenho um super interesse em estar investindo nessa galera que vai surgir entendeu obrigado bom se eu puder iniciar aqui a resposta obrigado Marcos aí pela pergunta é eu imagino assim que ainda tem algumas algumas alguns parafusos a serem apertados aí né porque o tudo depende de alguns ajustes regulatórios legislativos né adaptar o regulamento vigente pra uma situação futura né os inovadores eles caminham mais rápido do que os legisladores né do que os reguladores mas ao mesmo tempo os reguladores e legisladores não podem ficar muito pra trás eles tem que tentar se aproximar ao máximo dos inovadores né então tudo depende desses ajustes que não acontecem na velocidade que os inovadores gostam né só que no Open Finance ainda tem coisas a serem apresentadas tem itens por vir a gente falou muito de pagamento e crédito mas tem itens relacionados a seguros que já tá rodando né no Open Insurance tem outros itens relacionados a investimentos né que aí você começa a transacionar cotas de fundo valores mobiliários certificados de depósito e etc e também tem o mercado de câmbio né que agora com essa parte de mundo sem fronteiras né Pix transfronteriço que tá por vir aí também o Open Finance ele também vai abranger aí todas essas frentes né então quando todos esses itens estiverem minimamente funcionais nos seus MVPs aí eu imagino que o mais do mesmo a percepção do mais do mesmo vai desaparecer ou ao menos ela vai diminuir porque você vai ter mais ferramentas pros inovadores desenvolverem novos produtos e serviços né e tem também itens auxiliares fora do Open Finance que também podem auxiliar impulsionar isso né então a gente teve uma modificação recente na legislação de registros públicos pra tornar os cartórios digitais né porque assim o crédito no Brasil ele é caro né e pra você tornar ele mais barato você precisa estruturar esse crédito baseado em garantias né então tem algumas garantias que foram resolvidas no âmbito do Banco Central né na parte dos recebíveis né mas tem garantias reais né que são aquelas que são registradas precisam ser levadas a registro público precisam ser registradas em cartório e aí não tem não adianta nada você criar uma jornada 100% digital a hora que chega na estruturação da garantia você tem que mandar um motoboy lá no cartório entendeu então teve um ajuste recente que vai tornar essa esses registros e pesquisa de garantias de forma digital eletrônico que vai alcançar os contratos de crédito que vão poder ser estruturados eletronicamente de uma maneira muito mais eficiente tá então tem muito mais por vir que eu ainda não consigo te dizer o que mas tem tá mas assim só fazendo um adendo em 2017 eu tive uma estadia longa não digo que eu morei porque foram só 5 meses mas eu fiquei na Europa 5 meses e o Open Banking Open Finance lá já funciona há algum tempo né e essa essa questão da identidade né o Digital Identity já funciona muito bem lá com o uso de funcionalidades do Open Finance né então na região em que eu morava eu tava na Estônia tá no leste europeu todos os serviços públicos que eu precisei relacionados a visto relacionado a empregabilidade recolhimento de tributos todos os serviços públicos que eu precisei acessar eu utilizava as minhas credenciais bancárias pra me autenticar sabe eu não precisava de um certificado digital com chupa cabra conectado com cartãozinho ou ter um ICP Brasil né quando é instalado no meu navegador tal eu simplesmente apertava o botão do banco que eu tinha a conta pra alugar no serviço público e ele já me identificava né então você usa assim os serviços de autenticação de validação de usuários de identificação biométrica enfim todas as informações que os bancos instituições financeiras já tem como um pacote adicional pra você se autenticar em serviços públicos ou serviços privados né então são alguns itens que no Brasil ainda tem muito pouco Marcos você falou do Nubank né se a gente abre o app do Nubank do Bradesco do Itaú do Santander de todos os outros bancos tirando cripto no Nubank o produto é o mesmo transferência bancária que vai te pedir banco agência e conta valor CPF se não for pra você mesmo o PIX mesmo produto o seguro o mesmo produto com apólices diferentes o extrato é o mesmo produto extrato com características diferentes só de UX e UI o que que difere o Nubank dos outros não é o produto que o Nubank está oferecendo é o serviço que o Nubank embarca junto com o produto porque o produto é o mesmo quem oferece o produto na verdade é o SPB é o SPI é o Banco Central então enfim não tem muito é regulado é igual você falar que o produto energia elétrica de uma empresa de energia elétrica é diferente do de outra não é onde elas diferem é no serviço né então acho que esse é um ponto importante pra gente poder sacramentar você perguntou sobre aí quais são as novas ideias né eu tenho uma tese que como eu sou um libertário nato e esse mundo de cripto é um mundo que está na minha cabeça há muito tempo e aí agora com as DAOs o que que são as DAOs né são as redes descentralizadas de comunicação entre agentes né que no final do dia a gente acaba descentralizando gestão privada né eu tenho uma tese pessoal que que eu acredito que vai se dar muito bem hoje em dia negócios startups inovadores que tentarem descentralizar mercados que antes eram eram B2B tá fazendo com que você consiga chegar no si diretamente o que que eu tô querendo dizer eu tô querendo dizer que muito provavelmente vai ser muito legal a gente ver um cenário em que empresas B2B2C vão deixar de existir ou vão ser surpassed né vão ser ultrapassadas por empresas que vão fazer a mesma coisa descentralizando esse B intermediário e fazendo B2C direto Fred que raios que você tá falando o que que significa isso vou dar um exemplo crédito consignado crédito consignado vou lá tenho meu salário eu ganho cinco mil reais todos os meses e aí eu preciso de um crédito consignado o meu banco que tem a minha folha de pagamento vai lá e me dá um crédito consignado de dois mil reais dez parcelas de duzentos mais juros todas as vezes que cai meu salário ele vai lá e pega esses duzentos mais juros da minha conta ao longo de dez meses crédito consignado tradicional essa é uma experiência B2B2C porque no final do dia tem um banco intermediário aqui fazendo o papel de credor entre eu e no final do dia uma empresa que é a minha empresa que é a minha empregadora o que que eu tô falando de B2C eu tô falando de empresas que em cima de Open Finance por exemplo desintermediam o banco do meio sem ter um risco maior porque qual que é o segredo do banco que tem a sua folha de pagamento ele tem a sua folha de pagamento é ele que acredita a sua folha de pagamento então o risco dele é zero a não ser que você saia do emprego e mesmo se você sair do emprego muitos embutem um seguro que no final do dia paga o prêmio caso você saia do seu emprego enfim você vai lá e tem o crédito consignado liquidado tô falando de empresas como uma empresa que se chama Fácil de um amigo meu que se chama Saulo Tristão que é um dos fundadores da Samap Fácil com O no final o que que a Fácil faz por meio do Open Finance eu posso ser empregado de qualquer empresa eu entro na Fácil por meio do Open Finance ele sabe qual que é o meu salário por meio do Open Finance ele decide qual que é o meu aspecto de o meu behavior de crédito qual que é o meu aspecto de consumo como que eu consumo meu cartão de crédito etc e ele me dá um crédito e ele me dá um crédito no preço competitivo de crédito de Santander de crédito de Bradesco de crédito que tem minha folha de pagamento e como que ele consegue fazer isso? porque por meio do Open Finance quando pinga o dinheiro na minha conta ele faz um débito automático ou se por acaso eu vou lá e mudo que é algo que o Open Finance ainda não resolveu Diego eu sei que você tem contatos lá então ajude-nos a resolver isso se eu mudo a minha o meu domicílio bancário e aí a Fácil deixa de ter o salário deixa de ter o salário naquele banco que deu o share das informações no Open Finance a Fácil usa Visa Direct e Mastercard Money Send para poder fazer o débito no cartão de crédito que foi cadastrado e se não for ainda se não tiver esse crédito aí vai para um protesto que é exatamente o que acontece numa folha de pagamento crédito consignado tradicional a Fácil precisa ser um banco não precisa eu preciso ter eu como empregado de um empregador o empregador precisa ter um deal com um banco para ter crédito consignado apresos competentes não precisa então Marcos respondendo longamente sua pergunta temas de descentralização não é porque está na moda mas eu acredito muito nesse processo de descentralização de tomadas de decisão relacionadas a finanças principalmente com Open Finance em voga se alguém mais tiver tem dois interessados deixa eu passar o microfone aqui boa noite meu nome é Lucas eu sou advogado financeiro do grupo Boticário e aqui a gente tem na nossa empresa a gente tem diversos públicos que a gente tenta atender no nosso ecossistema então desde o franqueador ao distribuidor ao franqueado ao distribuidor e a revendedora e a revendedora provavelmente é o nosso público mais desbancarizado a minha pergunta e ainda que na verdade a DOC inclusive fornece produto para as nossas revendedoras nos bancariza não fui eu que disse foi ele não podia foi ele pode falar está gravado quanto o embedded finance bancariza mais o público brasileiro o povo brasileiro quanto o embedded finance pode prover mais bancarização que já é um povo que é pouco bancarizado em comparação a outras nações vai você Diego ou eu aqui primeiro posso ir posso ir eu dou um aperitivo aqui depois você finaliza o embedded finance certamente ele é um um motor de bancarização porque muitas pessoas que que nem o Fred falou na apresentação dele pediam para transferir recursos para a conta da mãe do vizinho do marido do filho para poder receber algum serviço que ele prestou uma contraprestação financeira sobre o serviço que prestou por meio de um de um serviço financeiro embarcado você consegue bancarizar essa pessoa eu mesmo uma vez a diarista que trabalha comigo eu transferi para ela o recurso da diária contratada mas eu também queria deixar mais um pouquinho a mais para ela comprar alguma coisa para ela almoçar porque não tinha nada em casa e eu precisava sair aí ela falou assim você usa o Rappi? eu falei eu uso ela falou assim ah então não era o iFood você usa o iFood eu uso ah então me gera um cartão virtual no iFood aqui de 25 reais que eu uso para comprar aqui o almoço e eu fiquei espantado porque eu não pensei isso antes e ela já vivenciava isso porque ela foi bancarizada por um serviço não financeiro ela já estava vivenciando essa experiência antes então para mim sim o Embedded Finance ele vai bancarizar e vem bancarizando muitas pessoas que viviam as margens as sombras do serviço financeiro disponível e tem muito mais ainda para acontecer porque ainda tem muita gente que não acessa os serviços mais básicos possíveis é eu eu concordo plenamente com o Diego em suma eu acredito que pandemia mais o advento de instituições de pagamento e o espalhar do Embedded Finance pelas experiências de pessoas que não eram bancarizadas fizeram com que uma grande parcela da população a gente ainda não tem esse censo o último número é de 2019 2018 se eu não estou enganado a gente tinha 65% da população 35% efetivamente bancarizada com crédito que é o conceito americano de bancarização e 65% com algum tipo de conta transacional eu imagino que isso tenha aumentado drasticamente depois desses últimos 2 3 anos e eu não estou falando por conta da caixa do caixa tem eu estou falando efetivamente de pessoas que foram bancarizadas pelo iFood pelo Boticário que você conhece bem os números de vocês e vocês sabem e você sabe pelos Raps da vida pelas JSL da vida e por aí vai infelizmente a gente não tem o número ainda mas eu tenho certeza absoluta que hoje a gente está neste pódio positivo com relação a mundo e isso abre várias possibilidades vai abrir várias possibilidades principalmente desculpa bater na tecla no Open Finance a gente tem a informação de 100% agora da população mediante consenso consenting a gente tem 100% da informação da população nas mãos de qualquer fintech qualquer startup na verdade então enfim estou clamando aqui para a gente poder ter ideias nesse setor Oi tudo bom meu nome é Bruno eu trabalho na Belvo e para quem não conhece é uma API de Open Finance então pegando aqui um pouco o gancho do assunto eu gostei muito da provocação que você fez em relação à falta de soluções criativas que usem a nossa ferramenta que usem a ferramenta de Open Finance eu enxergo a mesma coisa inclusive eu gostei muito que quando você citou você citou o caso da Fácil que é cliente nosso eu posso falar isso porque o ZQ está até no site e enfim eu queria saber que se lá atrás com Embedded Finance se você também enxergava essa falta de maturidade no mercado e o que vocês fizeram essa falta de maturidade de gerar soluções criativas com a ferramenta da Dock e se caso sim o que vocês fizeram para conseguir superar essa barreira que legal essa pergunta seu nome de novo Bruno isso é coisa de dias se não na quarta ou na terça-feira eu usei o nome da Belvo no seguinte caso eu estava dando uma palestra online e eu mencionei e eu espero que você fique feliz com isso porque eu fico muito a Dock está para o SPB e SPI da mesma maneira que Belvo está para o Open Finance vocês traduzem a complexidade de APIs de Open Finance para que pessoas consigam construir negócios em cima e é muito inteligente para quem puder olhar depois o site deles é muito inteligente inclusive a gente teve conversas com vocês também para a gente poder trocar figurinhas é muito inteligente a maneira como vocês fazem de abstrair o Tecnicase porque é Tecnicase para caramba enfim abstrair isso para uma visão de negócio não é à toa que a FAST usa vocês então meus parabéns antes de mais nada só que eu esqueci sua pergunta é exato assim qual que era o meu grande desafio né é olha que interessante o ciclo de entrada de um cliente na Dock hoje e é algo público não tem problema mencionar ele entra hoje você pode ter certeza que ele está em produção do nosso lado em um mês com cartão Visa Master Elo pacote inteiro enxoval inteiro em um mês lindo maravilhoso embossando cartão é do lado do nosso cliente seis meses então a gente fica pronto antes do nosso cliente antes a briga era Fitbank entrega em dois meses a Dock entrega em um mês eu estou falando do Fitbank porque eles são colegas nossos eu sei que está ali ah não o Fit vai lá e coloca a mesma proposta que a gente dois meses eles entregam ah não a Dock entrega em 45 dias e aí a briga era tempo a gente descobriu que esse negócio de tempo de setup não é a briga mais porque não adianta a gente entregar em um mês se o nosso cliente vai entregar em seis meses então a gente virou a nossa operação de uma operação que era muito focada em em business implementation em fazer o setup rápido para uma operação que é muito focada em customer success developer advocate e developer experience a gente não conversava com um stakeholder que é importantíssimo a gente falava com C-level a gente falava com os managers mas a gente não falava com dev e quem gasta seis meses para poder implementar a Dock são os devs se você entra no site da Stripe eu tenho inveja e eu acho que o Feedbank também cara que site lindo só que se eu sou um estabelecimento comercial eu entro no site da Stripe e não entendo nada se eu sou um developer aquele site é a coisa mais linda que tem porque ele foi feito para mim ele foi feito para o developer o site da Dock não foi feito para o developer o site da Belvo eu não me lembro agora mas também muito provavelmente não então se eu puder dar uma dica para você e para várias outras fintechs que aqui dependem de desenvolvimento do lado do seu cliente desenvolvedor ele é o seu melhor amigo não é à toa que existe uma carreira nova que se chama developer advocate developer experience é ele que no final do dia está ali sofrendo o pão que o diabo amassou para poder implementar suas APIs que não tem nada de negócio são super técniques financeiro enfim pessoas de produto precisam fazer API design aí você conseguiu entender que o meu problema que muito provavelmente vai ser o seu o meu problema era fazer com que o developer conseguisse entender um mundo que é extremamente complexo que é o mundo do sistema financeiro e que ele não quer saber ele não quer entender ele não quer entender ele não é uma pessoa de produto o meu desafio era fazer essa pessoa querer 5% mas saber fazer 95% então enfim acho que essa esse foi o desafio diário como que eu fiz isso workshop eu cansei de pegar canetão e sentar com o desenvolvedor fazendo jornada ah mas tinha product guy na frente tinha time de produto do meu cliente desenhando junto até tinha mas eu olhava para o desenvolvedor eu desenhava a jornada você vai bater nessa API depois você vai bater nessa API depois você vai bater nessa API depois você vai bater nessa API para poder tentar fazer com que o negócio gire mais rápido e consequentemente tenha mais inovação bom caminhando para o final já para vocês também ter um espaço para poder conversar um pouco mas uma coisa que o Fred falou aqui que o melhor amigo é o desenvolvedor eu acrescento o advogado também ok ok até as aulas porque ele fica falando que era um ambiente novo mas esses cabelos brancos aqui uma parte tudo é doc isso aí para poder fazer nossos contatos mas teve bons frutos bons frutos mas o por que que eu digo isso porque a gente está tratando quando fala de embedded finance até se pergunta porque um escritório advogados falando de embedded finance primeiro que é uma oportunidade de negócio que acho que todo mundo tem que ficar de olho porque de fato a gente tem um mercado a ser explorado que a gente às vezes esquece nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes se a gente inclui a população que deveria estar devidamente incluída a gente tem uma explosão aqui de negócios de novos produtos de empreendimentos fantástica e o advogado nessa história entra também de certa forma como um tradutor porque assim como o desenvolvedor também tem que traduzir linguagens o advogado também tem que traduzir seja na redação de termos de uso por exemplo que é aquela coisa que eu falo que só o advogado lê e o advogado que elabora porque o advogado que é cliente também muitas vezes só aceita e segue adiante mas termos de uso que é fundamental segurança jurídica até para uma discussão judicial um PROCON enfim um cuidado importante obrigações contratuais o Fred falou aqui de seis meses que um parceiro uma empresa leva para se adequar porque muitas vezes ela não sabe exatamente ela quer ganhar dinheiro mas ela não sabe quais obrigações estão envolvidas então essa ajuda em esclarecer quais são as principais obrigações como se preparar minimamente aqui eu não estou desprezando desenvolvedores são fundamentais mas eu acho que são duas vertentes do desenvolvedor que é importantíssimo está faltando mão de obra até nesse setor mas também a visão jurídica para esse modelo de negócio de conseguir traduzir esse modelo que tem foco na experiência do cliente em algo que seja de fato friendly algo que seja de fácil utilização observando as regras e a gente está tratando aqui de um ambiente absolutamente regulado apesar de estar quase invisível para o usuário uma instituição de pagamento não pode chegar e se apresentar como banco por exemplo para um leigo mas qual o problema o banco central tem um problema sério questões de cadastro informações mínimas que tem que ser observadas enfim lei geral de proteção de dados e é interessante que quando a gente fala desse setor a gente fala de um conhecimento múltiplo mesmo no direito porque aqui envolve um advogado de contratos um advogado de regulatório um advogado de proteção de dados um advogado de tributário temos sócio tributário mesmo aqui dentro são vários são várias disciplinas então é desafiador mas tudo para traduzir a melhor experiência então é o conhecimento que busca trazer uma melhor experiência e ajudar o empreendedor porque não adianta nada o empreendedor criar uma solução seria moderno agora vou criar um novo produto de repente ele cria termos de uso de 200 páginas aí não está facilitando nada a vida do usuário até porque também tem problemas regulatórios se é algo que não não traz com muita clareza o que ele está concordando mas só para dizer que nós também temos essa preocupação e a ideia de trazer essa discussão aqui foi de provocar provocar mesmo essas novas ideias esse novo modelo de negócio novas possibilidades mas sempre se atentando a algumas particularidades tem as potencialidades e tem as particularidades de um ambiente regulado segurança jurídica como eu em uma relação em que eu não sou a instituição regulada eu assumo alguma responsabilidade perante o cliente código de defesa do consumidor assumo alguma responsabilidade pela autoridade de proteção de dados na NPD perante o banco central sim ou não até que ponto poxa eu tenho que colher dados dos clientes para que se devidamente orientado no início você consegue perceber o porquê mas cuidados mínimos que tem que ser observados mas que no final são absolutamente viáveis a gente aqui atende seja quem está do lado da fintech seja quem está do lado da da cliente não fintech que quer estruturar esse produto a gente percebe muito nitidamente as dificuldades dos dois lados no lado das fintechs a questão das obrigações regulatórias a gente fez aqui o mapeamento de todas as obrigações regulatórias aplicáveis uma instituição de pagamento seja no pré-pago no pós-pago enfim é confuso para quem faz esse trabalho em um primeiro momento não é só pedir informações cadastrais tem os cadocs nos famosos cadocs tem as políticas tem os procedimentos tem cláusulas contratuais mínimas enfim o universo é um emaranhado que a gente acaba ajudando a facilitar assim como a fintech traduz os serviços financeiros para os usuários nós profissionais temos dever de traduzir esse emaranhado que muitas vezes é complexo até de forma proposital para as fintechs para os empreendedores então a gente espera que tenha ajudado a provocar não aqui esgotar porque seria ilusório mas provocar será que eu posso explorar um pouco mais esse meio de que forma posso explorar com open finance a gente acabou falando de open finance que é outra coisa que outra novidade inovação que pode gerar inúmeros negócios novos negócios tivemos piques vamos ter em breve moeda digital CBDC enfim tem várias inovações que chegaram há pouco tempo que estão por vir mas é importante ficar atentos mas nesse contexto de embedded finance o importante é que todos percebam que serviços financeiros não são exclusivos de instituições financeiras de bancos de entidades autorizadas pelo Banco Central existem outras formas de aproveitar e de ganhar dinheiro também no final todo mundo quer ganhar dinheiro com esse novo modelo bom queria falar aqui Fred, Diego palavras finais algo que a gente não tenha comentado aqui que vocês acham importante falar agradecer desde já pela participação de vocês convidando também todos aqui a ficarem após a fala deles para bater um papo trocar ideias que acho que no final o interesse aqui de todo mundo poder interagir mas algo aqui que a gente não tenha conversado que vocês queiram ressaltar e aproveitar aqui Diego quer começar? Pode ser pode ser bom primeiro eu queria agradecer o convite poder participar desse debate mesmo que remotamente acho que eu consegui entregar aí a proposta que foi desenvolvida mas ficou triste que eu não vou poder participar aí desse finalzinho que é o momento mágico do networking né mas eu deixo aí os meus contatos para quem quiser falar comigo pode me adicionar no LinkedIn Diego Pérez sou bem ativo lá a Befintex também as redes da Befintex tanto no Instagram quanto no LinkedIn a gente está bem ativo também convidar todos a conhecer a nossa associação porque a gente faz um trabalho não só de desenvolvimento regulatório junto com o Banco Central CVM SUSEP Ministério da Economia Poder Legislativo mas a gente tem uma comunidade muito vibrante também né com mais de 500 das fintechs associadas onde a gente consegue organizar eventos meetups fazer workshops também tá em conexão aí com o mercado pra divulgar aí as fintechs e só encerrando aqui agradecer mais uma vez aí pela oportunidade acho que a gente conseguiu compreender todos os temas obrigado boa noite a todos obrigado também pessoal foi um prazer participar e acho que com uma mensagem final voltando a bater naquela tecla lá de Open Finance né que todo novo tanto os que estão aqui quanto os que vão assistir depois a gravação que todo empreendedor ou empreendedor wannabe entenda a importância de de estar em contato com a regulação principalmente nesse setor nosso né é uma leitura extenuante enfim você comentou é uma leitura que às vezes é complicado demais só que eu acho que ao longo desses anos aí desde 2013 eu consegui virar uma chavinha e essa chavinha foi muito mágica pra mim que é ler aquilo ali tudo não tentando entender o que que você tem que fazer pra estar em compliance porque pra isso você contrata o Fabiano entendeu você lê aquilo ali tudo pra você poder achar a oportunidade de criar produto é uma outra chave não é será que eu tenho que gastar dinheiro com isso será que eu tenho que gastar dinheiro com aquilo será que eu tenho que estar pra poder fazer isso eu tenho que estar em compliance não não leia com esses olhos leia com os olhos de sei lá olhar aquilo ali e falar o que que eu posso fazer em cima disso daqui a doc nasceu disso vários produtos da doc nasceram disso tenho certeza que várias coisas vão nascer do open finance em cima disso e aí de novo né pro lado compliance pro lado é é é terno só pra dar aquela fisgada nele entendeu aquela agulhada aí você continua a Fabiano Fabiano muito obrigado Batista Luz muito obrigado Cris como sempre muito obrigado cara pelo convite e um beijão pra todos vocês valeu pessoal obrigado Obrigado.